Música Eu era um trapo perdido e abandonado Sem valor Sem ninguém Onde eu chegava eu era rejeitado Mas fingia Que tava tudo bem Lá no fundo Eu sabia que minha história ia mudar Quantas vezes eu pensei em me matar Sem entender o porquê de tanta luta Eu fui vítima E abandono, desprezo e solidão Sem carinho, sem amor, sem atenção Um dia fazer a besteira Uma luz brilhou então Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Ei, seu menino Deus está te dando ânimo Fé para crer em suas promessas Afim de que hoje você comece a sair da escuridão que você está Ele está lhe dando a sua presença Sua proteção, direção e o seu amor Eu era um trapo perdido e abandonado Sem valor Sem ninguém Onde eu chegava Eu era rejeitado Mas fingia Que estava tudo bem Mas lá no fundo Eu sabia que minha história ia mudar Quantas vezes eu pensei em me matar Sem entender o porquê de estar com a luta Eu fui vítima De abandono, desprezo e solidão Sem carinho, sem amor, sem atenção Um dia fazer uma besteira Uma luz brilhou então Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Eu tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Respeita a pegada do raqueiro Abençoado que é moral, menino Abençoado que é moral, menino Que é moral, menino Que é moral, menino